Fala guerreiro, fala guerreira, você sabe quais são as principais disciplinas para enfrentar os principais concursos militares do Exército da Marinha e da Aeronáutica? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, vou te dar um bisu muito massa, principalmente para você que ainda vai começar a se preparar, para você que de repente está no ensino fundamental, no finalzinho do ensino fundamental, está no ensino médio, já está pensando em fazer um concurso militar, então fica ligado que esse vídeo foi feito para você. Então, essa análise que eu vou dar aqui para você, de quais seriam essas disciplinas mais importantes para concursos militares, ela vai procurar englobar a maior parte dos concursos, então eu vou falar para você três disciplinas que são muito importantes e que essa aplicação seria para o maior número possível de concursos militares, só que a gente sabe que isso pode variar de concurso para concurso, Então, tem concursos, por exemplo, que uma das disciplinas que eu vou falar aqui para você é o inglês, mas tem concursos que não caem em inglês, e onde que você vê essas informações sobre quais as disciplinas que caem, quais as matérias que caem, como que é a prova, quais as datas, como que você faz a inscrição, quantas vagas que são, tudo isso você vê no edital do concurso, então por isso que é importante você ficar ligado aí em sites, em canais que falam sobre concursos militares, aqui no nosso canal, por exemplo, a gente sempre fala sobre concursos militares, é a nossa principal ferramenta aqui para trazer informação para você, é o nosso canal no YouTube, então é importante que você fique ligado nesses meios de comunicação para você ficar sabendo quando abrir um edital de um concurso, os concursos militares normalmente abrem edital no começo do ano, então ali no comecinho do primeiro semestre, e aí em seguida abrem as inscrições, e as provas de modo geral são realizadas no segundo semestre, mas tem exceções também a essa regra, mas de modo geral é isso, edital no começo do ano, e as inscrições abrem logo em seguida, e os concursos, as provas objetivas ali, elas acontecem no segundo semestre, tá bom? E aí a matrícula, se você for aprovado em todas as etapas do concurso, geralmente acontece só no ano seguinte, tá bom? Mas tem muito vídeo aqui no canal falando sobre isso também. E eu queria inclusive te convidar a ir lá no nosso blog, lá no nosso blog, lá no elite.com.br barra blog, eu vou deixar aqui em cima um card para você ver, tem muito conteúdo falando sobre concurso militar também, com certeza vai te ajudar, tá bom? Então quais que seriam essas três disciplinas que na minha visão são muito importantes para praticamente todos os concursos militares. As duas primeiras são matérias que praticamente caem em todos os concursos militares, tá bom? Tem algumas exceções, né? E a terceira, que é o inglês que eu já adiantei para você, tem alguns concursos que não caem, mas vamos lá. Qual que é a primeira? A primeira é matemática. Cara, matemática tem uma função muito importante nos concursos militares, aliás, já é uma coisa bem tradicional, tá? Então, concursos militares aí como ESA, como SPSEX, Colégio Naval, AFA, são concursos que cobram bastante conhecimentos aí na matemática, na disciplina matemática. Inclusive, por exemplo, na SPSEX, a matemática tem peso 2. Então, são mais questões e tem peso 2. Então, é uma disciplina importantíssima. E você, cara, que tá aí no ensino fundamental, no ensino médio, cara, já pega isso que eu tô te falando e já começa a entender que essa matéria é importante pra você, se você quer ser militar. Então, se você tá no colégio, começa a dar o gás feroz pra você ter melhores notas, pra você tirar suas dúvidas com os professores, pra você se desenvolver nessa matéria. Porque aí, quando você for começar a estudar pra concurso, né, normalmente ali no terceiro ano, no segundo ano do ensino médio, você já vai tá na frente dos outros candidatos. É lógico que se você foi um bom aluno no colégio e tirava boas notas em matemática, você provavelmente vai ter mais facilidade nos seus estudos, tá bom? E a segunda disciplina, depois da matemática, é o português. Então, português, língua portuguesa, e aí engloba também a literatura, tá? Que geralmente as questões vêm junto ali, português e literatura, é muito importante. E aí, lógico, as provas elas variam aí no nível de cobrança, mas a gente vê muita interpretação de texto, mas vê também muita gramática, muita regra gramatical. Então, é importantíssimo, e a gente sabe que no Brasil, né, a gente tem um percentual muito grande de pessoas que são analfabetas funcionais, que não sabem ler um texto e entender realmente o que tá falando. Então, cara, começa a ler, adquira o hábito da leitura na sua vida, e leve em consideração isso que eu tô te falando, pra que você tenha, pra que você tenha em mente, né, que você precisa se dedicar bastante também à língua portuguesa, o mais cedo possível, tá? No colégio, comece a se dedicar desde já, porque isso quer dizer que lá na frente você vai ter mais facilidade, beleza? E a terceira disciplina, como eu já adiantei pra você, é o inglês. Inglês é muito importante, vem crescendo de importância aí ao longo dos últimos anos, né? A prova da ESA, por exemplo, que há alguns anos não cobrava inglês, hoje já cobra e é importantíssima, tá? Então, com custos PSEX, em inglês tem peso 1,5, não é peso 2, como o português e a matemática, esqueci de falar pra você, né? Mas na PSEX o português também tem peso 2, tá? Mas o inglês tem peso 1,5, então é uma matéria diferenciada. A própria prova da ESA, a gente tá observando aí, possivelmente, né, as próximas provas vão cobrar mais conhecimentos da língua inglesa, já aumentou o número de questões, mas, então, provavelmente, as provas vão vir mais complexas, né? Porque as primeiras provas de inglês da ESA, elas estavam bem básicas mesmo. Então, a tendência é que essa disciplina, ela comece a ser cobrada num nível mais complexo na ESA, tá? E pra carreira do militar, dentre essas aqui, inglês, com certeza é mais importante. A não ser que você vá ali pra uma engenharia, pra um IME, pro ITA, mas, com certeza, o inglês é muito importante pra carreira do cara que vai pra AFA, pra ESA, pra SPSEX, tá? Porque, ao longo da carreira, a gente fala muito sobre isso, o Capitão Cacau fala muito sobre isso também, você vai ter oportunidades de ir pro exterior, fazer missão, fazer curso operacional, e isso depende muito das suas capacidades de falar outros idiomas, dentre esses idiomas, o inglês, né? De falar, de compreender, de ser realmente habilitado nesse idioma, tá bom? Então, três disciplinas que são importantíssimas. E quanto mais você começar a estudar essas três disciplinas com disciplina, né? Com realmente eficiência e eficácia, melhor pra você nos seus estudos, beleza? E lembro pra você, se você quer se preparar pra concurso militar, não deixa de conhecer o nosso site, elitemil.com.br, conhecer os nossos cursos e começar a sua preparação o mais cedo possível para enfrentar os principais concursos militares, beleza? Espero que esse vídeo tenha sido legal pra você, deixa o seu comentário aqui abaixo, não esquece de curtir, e se você não tá inscrito no canal, se inscreve agora, guerreiro, senão você vai se cagar no TAF, hein? Forte abraço, fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.